E aí Marcão, boa noite, tudo bem? Boa noite Samuel, tudo bem? Boa noite a você, boa noite a equipe toda aí, o Moreno. Boa noite ao Celso Kinder e ao telespectador que está ligado com a gente agora nesse momento importante. Hoje foi um dia, mais uma vez, de marco para a história do Franca Basquetebol Clube. No CTL Rubens, no centro de treinamento do Complexo SESI, nós recebemos a visita do presidente Paulo Skaff, que é do SESI, Fiesp e Senai, e também dos representantes, no caso, hoje o Carlos Renato Donzelli, do Magazine Luiza. Dentre outros, como o Gerson Nascimento, que hoje foi condecorado como comendador também do SESI, ele que é um dos intermediários direto desse processo de parceria e patrocínio entre SESI e Magazine Luiza, e também de jogadores técnicos e tudo mais. Mas nós vamos fazer uma série de matérias até na quarta-feira. Hoje nós vamos começar, Samuca, trazendo essa informação importante, que foi a assinatura do contrato por mais dois anos de renovação, não só da parceria SESI com o Franca Basquete, mas também do patrocínio Magazine Luiza Magalu. Muito bom. Muito bom, foi excelente. Hoje nós tivemos a oportunidade de ver grandes companheiros lá, né? Inclusive vimos o Marco Silva, que está bem de saúde também. Que legal, que legal. Um abraço para o Marco. Um abraço para o Marco. Vocês estão curtindo a gente aí. E foi uma matéria muito bacana que nós fizemos. E a gente ouve agora e vê, nesse momento, o Paulo Skaff, que é o presidente do SESI, mais uma vez apostando. Ele que, inclusive, hoje fez questão de deixar claro, através da sua assessoria de imprensa, que deve ter sido a última vez que veio a Franca. Em 31 de dezembro, ele deixa depois de muito tempo. Ele vai deixar de ser presidente do SESI, mas fez questão de deixar esse processo renovado, porque eles acreditam muito. E a gente ouve agora, não só ele, como o Carlos Gonzelho do Magazine Luiza. Tivemos aí a renovação do contrato do Franca Basquete. Eu só tenho que agradecer a Magalu, ao Carlos, esse amigo e parceiro. E as instituições, a empresa, a Magalu, que é respeitada e admirada e querida por todos nós, e o nosso SESI. Qual que é a importância que o SESI vê, nesse momento, no investimento no esporte em Franca? Você sabe que esporte educa, esporte é saúde. E a parceria da indústria, através do SESI com o Franca Basquete, foi uma parceria bem sucedida. Nosso time aqui é um time altamente competitivo. Ele não só dá entretenimento, alegria, emoção às pessoas, mas também divulga e promove o esporte, faz com que milhares, milhões de crianças e jovens pratiquem esporte, o que faz bem à saúde, faz bem na educação. Então, para nós, a indústria, está muito feliz com essa parceria. E por essa razão que hoje nós assinamos uma renovação para os próximos dois anos. E espero que a gente tenha os melhores resultados aí, e que a gente vibre muito com o nosso time, tenho certeza que isso vai acontecer. E a gente possa não só fortalecer o basquete, mas o esporte em geral, dando exemplo aos jovens a praticarem esporte. Todo mundo devia ter um esporte na vida. Todo mundo, homem, mulher, mais novo, menos novo, enfim. Então, tudo que possa promover isso é positivo. E é isso que a gente faz. Nós vamos conversar com o Carlos Renato Donzelli. Ele, que é representante do Magazine Luiza, diretor, vai falar sobre essa parceria, mais uma vez, o contrato renovado, SESI e também Magalú. Em 2015, houve um determinado momento, um pouco antes disso, que não tinha essa perspectiva mais do basquete em Franca. E aí, a gente sabia das dificuldades e dos problemas. E o Magazine Luiza foi o primeiro a acreditar nesse projeto. Depois, consequentemente, veio o SESI. Donzelli, de lá para cá, faça um resumo, um retrato, de como você vê hoje, nessa atualidade, essa produção, esse crescimento e esse trabalho feito em renovação hoje. Quando a gente, lá em 2015, a gente trabalhou alguns pilares. O primeiro deles era ter governança. Hoje, nós procuramos fazer um processo totalmente transparente. Você pegar nos últimos cinco anos, a torcida não tem surpresa. É tudo conversado, discutido. O próprio exemplo que aconteceu ano passado, um ano mais difícil, a gente teve que reduzir o time. E culminou agora com esse patrocínio e com esse contrato de dois anos. O segundo pilar era o financeiro, que também é fruto disso. Sempre trabalhamos com responsabilidade, porque a gente não quer deixar que Franca passe pelo que passou. Acho que eu, antes de executivo, antes de qualquer coisa, eu sou francano, eu estou para o basquete francano. E eu me lembro que meu filho, quando eu, na época, meu filho jogava basquete, como todo franco, ele falava, pai, vai dar certo? E eu acho que quando a gente olha para trás hoje e vê tudo o que aconteceu, a gente pode dizer que deu certo. Acho que o Franca está no caminho, certo? Nós estamos num processo. Temos aí mais dois anos de muito trabalho. E o que a torcida pode ter certeza? Nós vamos estar juntos, fazendo um trabalho responsável, buscando manter Franca no lugar que Franca merece e que nunca devia ter saído, que é das primeiras colocações. E aí, Samuel, esse foi o Carlos Donzelli, representante e diretor do Magazine Luiza, no início ouvindo os Paulo Skaff. Realmente, foi um momento de um marco muito importante para a história do basquetebol. Amanhã nós vamos ter uma sequência, vamos ouvir o presidente do SESI Franca Basquete. Legal. Temos o Elinho também. Na quarta-feira, vamos estar apresentando aí uma matéria bacana com o Gerson Nascimento, que é o Gercinho, que tem sido, ele é um francano, né, que se destaca aí por trabalhar em São Paulo, dentro da própria Fiesp, mas ele é um executivo. Vemos aqui no telão, nas imagens. Nas imagens. Ele é um executivo muito bacana e que tem ajudado muito. E que gosta muito, inclusive, da Francana, né. Então, nós tivemos a oportunidade hoje de estar apresentando aí e acho que vai ser muito bacana. A TV Franca tem os direitos aí exclusivos. Exclusivos, né. Eu ia dizer isso. A reportagem exclusiva, entrevista exclusiva e a cobertura do campeonato. A cobertura do campeonato. A partir do dia 1º, o Franca estreia contra Rio Claro. Nós estaremos transmitindo aí todos os jogos do Campeonato Paulista. Já é de antemão anunciando aí os nossos parceiros que começam a fechar com a gente. A Luxol, que entrou com a gente. A Copenhagen, né. A Casa das Embalagens. Já são os três primeiros parceiros aí que oficialmente já colocaram a caneta lá. Mas a gente tem ainda um número de cotas para ser comercializado. Será muito importante para nós esse Campeonato Paulista de Basquetebol, o que você que está em casa com certeza vai ver só aqui na tela da TV que mostra você e a gente quer fazer o melhor possível para levar as emoções do basquete. Preparamos todo um estúdio, toda uma estrutura para recepcionar. Vamos ter sorteio. Os torcedores vão participar com a gente. Tem muita coisa legal para a gente fazer aí na sala de espera dessas transmissões esportivas com certeza. Aproveitar para mandar um abraço aqui para o meu amiguinho, mirim, pequenininho, João Vitor, filho do Fernando Rodrigues, engenheiro, ele que é amigo nosso e está lá curtindo o João Vitor lá. Né, João? Um grande abraço aí. Santista também. Assim como eu e o pai. Eu e o pai dele somos santistas, ele também é santista. Mora em Salvador, na Bahia. Está aí de férias. Pois é. O pessoal que não acompanhou a reportagem do Basquetebol, da renovação do SESC, também pode acompanhar. Teve franca23.com.br. Quando eu digo que está tudo integrado o trabalho aqui do JR23, é porque realmente a equipe está muito empenhada em levar informação.